O volante Luan de São Paulo abriu um boletim de ocorrência contra um internauta que enviou uma mensagem racista no último fim de semana. O jogador de 23 anos esteve em uma unidade do DRADE para registrar queixa após sofrer racismo. O caso se tornou público depois do jogador expor a mensagem recebida. O agressor, que se identifica como Vitor Hugo, chamou o São Paulino de macaco. A injúria racial ocorreu depois de Luan publicar uma imagem no Instagram com a mensagem Tempo para Lamentar. A publicação do jogador veio depois da derrota por 1 a 0 para o São Bernardo no último sábado. Diante da postagem, o internato citado mandou uma mensagem particular para o jogador. Luan expôs a mensagem e respondeu que o crime virtual não passaria abatido. Após conversas com familiares e advogados, o jogador decidiu abrir o processo. O atacante Hércio, que sofreu uma lesão muscular contra o Red Bull Bragantino, iniciou nesta quarta-feira o período de transição com a preparação física do São Paulo. A expectativa é de que ele possa estar em condições de atuar nas quartas de final do Paulistão. Além dele, outros três jogadores afastados por lesão avançaram no processo de recuperação. Diego Costa, o Hélito e o atacante David, que participaram de parte do treino com o restante do elenco nesta quarta. Na atividade, Rogério Senna realizou trabalhos táticos e técnicos. Os jogadores também treinaram finalizações. O São Paulo se prepara para encarar o Botafogo SP no domingo em Ribeirão Preto, na última rodada da fase de grupos do Paulistão. Lucas Moura prefere seguir no exterior ao voltar ao Brasil no próximo mercado da bola. O atacante de 30 anos, que não vai renovar com o Tottenham, acredita que pode conseguir o último bom contrato, ficando fora do país natal. Inclusive, um dos pedidos do jogador é que, para que luvas e comissões dos agentes cheguem a 10 milhões de euros, como soube a gol, o valor será diluído no tempo de contrato. O principal interessado em contar com o atleta no Brasil, o São Paulo, não está disposto a pagar o valor pelo jogador, conforme apurado pela reportagem. A diretoria ouviu que o jogador pretende, ao assinar com o novo clube, e descartou arcar com o montante. O São Paulo vive um momento de crise financeira e tem uma dívida que supera os R$ 600 milhões. Nos bastidores do Morumbi, inclusive, trata o retorno do jogador como um movimento inviável no mercado da bola. O jogador que tem contrato com o Tottenham até o meio deste ano, recebeu ofertas de clubes da Inglaterra, Estados Unidos, Itália e Catar. Além de ganhar os R$ 10 milhões de euros que seriam divididos entre os empresários em uma forma de compra dos direitos econômicos, o jogador pede um contrato de três temporadas. O jogador que está há 10 anos no futebol europeu tem pretensão de ficar no continente ao fim do contrato com o Tottenham. Ele, contudo, não descarta a sequência da carreira nos Estados Unidos ou no Catar, desde que pague os valores exigidos. Os interessados da Inglaterra e Itália têm vantagem em relação aos demais. Nas conversas com São Paulo, as quais foram lideradas pelo presidente Júlio Cazares, Lucas avisou que gostaria de votar o Morumbi, mesmo que o retorno seja adiado neste momento.